Olá meus amores, eu sou Sueli do canal Sueli Luz que Brilha e dessa vez estou com a receita maravilhosa de um peixe delicioso mas fica muito saboroso, clocante e eu vou ensinar para vocês passo a passo convido vocês a assistir esse vídeo até o final, compartilhar com os amigos, parentes, fazer com que meu canal cresça desde já já deixe seu like e um comentário maravilhoso se você gostou da receita bom, ainda você não assistiu né, depois que você terminar de assistir, você deixa outra curtida e outro comentário a gente disse que não dá para curtir duas vezes e eu estou tanta carente de curtida que estou querendo que curte a mesma pessoa duas vezes Glória a Deus né, vamos começar a receita então, um beijo no coração, Deus que abençoe a tua vida, tua casa então o que é que nós vamos usar? Vamos usar uma bacinha dessa, dois dentes de alho macetado essa receita, lembrando vocês, que eu que inventei, se existe outra receita dessa, eu não assisti aí eu quis fazer, não tinha trigo em casa, creme de cebola, trigo e aquele dia eu não usei trigo, mas essa vez eu vou usar um pouquinho e sal a gosto, é isso que a gente vai usar e o ovo mãe? então tem um ovo aqui, o ovo você põe só se você quiser ó, o trigo amores, vamos colocar o peixe todinho aqui tirar aquela água do peixe antiga, né, deixar bem gostoso aí, temperar numa água nova, né, porque sempre o peixe solta um pouquinho de água vamos usar um pouco de vinagre, o alho, no peixe, vamos temperar uma colher, meia colher de sal, dá uma boa, dá uma mexida pra ficar gostoso tem que caprichar, minha herada faz um peixe gostoso pro seu marido depois pede pra ele uma nota ele vai dar mil um pouco de sal, vinagre e alho já tá temperado o meu peixe agora o que eu vou fazer? um creme aqui, ó vou fazer um creme, já coloquei um copo de trigo um pacotinho de creme de cebola abre ele despeje aqui acrescenta um copo de água um copo de água já coloquei o trigo, o creme de cebola aí faz aquele creme delicioso, ó se o copo de água não for suficiente coloca mais um pouco um quilo, mãe um quilo de peixe a gente vai usar um quilo de peixe então já tá bem bom, meus amores essas coisinhas que tem no meio essas pelotinhas são a cebola, né? que o creme de cebola tem tô colocando o óleo aqui dentro, meus amores e eu vou esperar esquentar parece que o óleo tá pouco, né, Tião? tá acendendo mais, não? então tem por aí, né? o que a gente vai fazer? vamos passar o creme de cebola aqui no peixe e colocando aqui aí vai passando ó depois vamos colocar pra fritar assim que o óleo esquentar que tá esquentando ali e já fica bonito, né? olha que delícia que eu já tô sentindo que vai ficar óleo 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 Põe a bandeja com os peixes perto da panela Meus amores, fica uma delícia Saboroso, porque o creme de cebola é divino, né Diego? Muito bom, né? Meus amores, a gente já vai colocar Coloca um a um aqui dentro Ó Se você tiver essa chiadinha aí, é sinal que vai ficar gostoso O que é isso? E pode fazer assim também, meus amores Se quiser, é colocar tudo uma vez E se mexe com a colher Uma dica pra vocês Já tá acabando mesmo, né? Aí você joga o alho dentro também E aí 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 E eu vou tirar. E é super rápido, né? Nossa, bem rápido. Coloca um papel toalha no prato, pra absorver toda a gordura. Muito cuidado, né? Cuidado, que tá bastante quente. Olha que bonito, pessoal. Meus amores, já tá terminando já, ó. Essa é a última remessa e ficou maravilhosamente gostoso, saboroso e sequinho, ó. Pode ver que não gruda. Prato cheio. Olha que a gente já comeu, né, gente? Já comemos. Eu gosto dele mais moreninho, Charles. Você gosta? Gosto. Mas se você não cuidar, passa do ponto, né? É, porque eu tenho que ir lá fora olhar o negócio, né? Então, não posso deixar aqui. Deixar, vai passar do ponto. Vamos pegar o fogo. Beleza, terminou. E vamos servir o pessoal do canal. Vamos, hora de comer, gente. Tá na mesa, meus amores? Muito bom. Mostra aqui pra câmera que não tava focando. Olha só, gente. Molhadinho por dentro e crocante por fora. Então, muito bom. Agora vamos ver. Muito saboroso. Tá bom, mãe? Uhum. Muito gostoso. Pode comer ele vai da mesa. Cuidado que o cachorro toma. Meus amores, quem gostou desse vídeo, curte. Deixe seu like. Inscreva no canal aí quem não é inscrito. Um beijo no teu coração. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, parentes, irmãos. Pra que eles façam essa receita linda, maravilhosa. E também compartilhando, divulga meu canal. Também, meus amores, tem um canal de live. Se você quiser se inscrever, seja bem-vindo. E também não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Arroba Sueli Luz que brilha. E também não se esqueça também de seguir lá no Instagram. E também não se esqueça também de seguir aí. E também não se esqueça também de seguir aqui. Tchau, tchau.